E aí, amigos! Aqui que eu falo, o Godenost trazendo mais um vídeo pra vocês. E eu estou trazendo aqui mais um episódio de Kogama com os inscritos. Eu estou no mapa aqui do Kiki... do Kiki Zero, se eu não me engano, o nome dele é assim. E o mapa dele se chama... peguem a estrela antes que os outros peguem, né? Esse é o nome do mapa. E é uma competição, né? É meio que uma corrida aí, ó. Da galera de tentar... Ah, cair, velho! Já perdi! De estar conseguindo aí pegar a estrela. E o que acontece? Eu convidei todo mundo pra participar do meu Skype, porque está com problema. Eu tentei chamar um inscrito, só que eu não estava conseguindo escutar ele direito. Olha aí, temos um vencedor, o Kandzilla. Acho que o nome dele seria Godzilla, ou não? Não, deve ser Kandzilla mesmo. E o cara já conseguiu. Os caras estavam bem expertos aqui, porque eles estavam jogando bem antes de eu gravar. Eu estava convidando a galera, eles não esperaram. Mas olha só a multidão aqui de galera que está jogando. Tem 17 nesse mapa. Não está todos os meus inscritos aqui, porque o máximo de amigos é 300, né? E é aquela coisa, nunca vai ter 300 pessoas online, 100%. Não sei que tem muitas crianças aí que devem estar assistindo desenho agora, ou assistindo o meu vídeo. É isso aí, você tem que assistir o meu vídeo, senão o meu vídeo é melhor que o Bob Esponja, galera. Estou brincando, não é melhor não. Eu sei que o Bob Esponja é legal, mas o melhor que o Bob Esponja é o Flapjack. Ou então a hora de aventura. Tá, parei. E eu estou muito bom aqui, porque o cara... Não, o cara vai pegar antes de mim. Não! Peguei! Eu sou muito bom! Peguei primeiro que ele. Eu sou bom! Eu sou muito bom! E o objetivo é esse, galera. Ficar aqui pegando a estrela. Eu tenho mostrado para vocês mapas fodelásticos e tem dado um belo de um feedback no YouTube. E eu tenho agradecido bastante, né? Eu agradeço muito, na verdade, pelo carinho de todos nos vídeos. Estou vendo que a galera não briga nos comentários. O meu canal... Essa é a diferença do meu canal, né? Não tem brigas. Cai! Essa eu já perdi. Não tem brigas, né? E isso faz do meu canal diferente de muitos aí, que tem muitas brigas no comentário. Então continue assim, galera. Sem brigas. Recomendem jogos. Ah, se você não gosta do jogo que o cara recomendou. Ah, tranquilo, cara. Não precisa brigar com ele. Deixa a opinião dele lá, ele recomendar. Recomende o seu. Porque daí eu vou estar trazendo tanto de um quanto de outro. Cara, tem um esquema para passar rápido ali, hein? Eu estou tentando descobrir. Eu estou no bano mesmo, mas... Muito obrigado pelo carinho de todos que tem dado no canal. O feedback, os likes. Os likes aí que tem ajudado bastante o meu canal a crescer. As inscrições, os novos que estão se inscrevendo aí por causa do Kogama. E muito obrigado mesmo. O Kandzilla ganhou de novo lá. O objetivo, acho que é ele não pular. O Kandzilla ganhou de novo. E... Eu estou fazendo vídeo de Kogama. Mas para a galera estar participando, os inscritos, né? Os bonequinhos aí. Vai estar eu e o char de todo mundo o nome. Não dá para mim falar de todo mundo. Senão eu vou me atrapalhar todinho aqui no raciocínio. Mas... Os jogos que vocês têm trazido também, que é estranhos, difíceis e viciantes. É muito bom, galera. Parabéns para vocês pelas recomendações. A galera tem recomendado bastante... Uh, quase que eu caí. Quase que eu peguei. Tem recomendado bastante o jogo chamado Roblox. E também tem recomendado bastante o Transformice. Eu não sei se é Transformice ou é o Transformais. Mas é um jogo de um ratinho aí. Só que... Eu não sei. Esse Transformice, Transformice, não sei. E o outro... Depende muito da galera que vai gostar, né? Eu não posso assim, por exemplo. Tem muitos que não gostam. Quando chega a uma massa não gostar, eu não posso estar trazendo, né? Mesmo o inscrito estar recomendando. Porque eu não quero ter haters no canal. Eu não quero criar haters. Eu quero criar pessoas que... Que... Simpatizem uma com a outra. Então, se eu trazer esse jogo, primeiro eu vou perguntar aqui para vocês. Vocês querem que eu traga... Um vídeo do... Nossa, estou muito ruim, cara. De transformar esse? Ou então... Roblox. Eu vou tentar baixar de novo, porque eu estava com problema. Eu não estava conseguindo. Meu PC está dando uns PT aí já. Estou ficando com medo. Que é o... O problema no HD. Ela está falando que o meu HD está... Está indo para o belelhão. Mas aí é o seguinte. É... Eu vou tentar baixar de novo. Se eu conseguir, eu vou estar jogando aí Roblox, né? Talvez convidando vocês. Basta me seguindo no... Olha, eu consegui! Eu consegui! Mas acabou o jogo já. É... Eu vou tentar baixar o Roblox aí para a gente estar jogando. E eu... Eu comento na página lá, galera. Quem joga Roblox? Então vamos jogar. É... Eu vou entrar então o mapa, tal, tal, tal. Porque eu já vi vídeo dele. E vi que ele parece um pouco do Kugama, né? O sistema dele lá. Então... Não falei que ele parecia totalmente. Só um pouco, tá, galera? Lembro um pouco. Então... Eu vou estar convidando vocês para estar jogando. Porque... A galera tem que participar, né? Só dos jogos viciantes e... Opa! Passei! É... Dos jogos viciantes estranhos. Essas coisas. Que eu nunca ouvido porque... Eu faço esse... Esse tipo de jogo todo dia. É... É... Coisa rápida. Eu vou... Vou lá, jogo. E... Tipo, gravo. E... E já edito. Tipo, porque eu tento postar vídeo todo dia. E olha só o Godenor... É... É filho da mãe! Chegou na minha frente. Ele utilizou a minha tática. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. É... Esse vídeo foi mais para agradecer. E mostrar um pouco mais a galera aqui. Meus inscritos. Olha eles todos lá. A galerinha. Os cabeçudinhos. Godenóticos. E... Tá falando com vocês. Muito obrigado. Eu quero que vocês deixem sua avaliação. Seu comentário. E suas recomendações. Para me trazer mais conteúdo para o canal sempre. Obrigado do Godenote. Eu vou ficar por aqui. Até a próxima. E... Falou! E aí... E aí... E aí...